Bom gente, eu tô aqui pra falar de um jogo que foi lançado em 2005, né, como vocês devem ter visto aí na thumbnail, no título, que é o Resident Evil 4 Remake, né. Eu tô bem triste, porque a Capcom, ela... cara, ela errou nesse jogo, tá? E... mentira! Olha só, mentira, gente! Que maravilha! Péssima tona eu sou. É claro que esse jogo tá maravilhoso, gente. Eu vou comentar aqui com vocês o que que eu achei, tá? Porque, cara, tem muita coisa pra falar. Eu acho que esse vídeo tá gigantesco, vocês já tão vendo o tempo do vídeo, mas eu tô gravando ainda, então não sei quanto é que vai ter, tá? Mas eu vou logo dizer, não vai ter spoiler, pelo menos no começo. Eu vou avisar quando vai ter spoiler, eu vou falar aqui algumas coisinhas, o que que eu achei, né, o que que você deve fazer se você nunca jogou, se você já jogou a franquia, enfim. Se você conhece o jogo original também, e depois eu começo a falar com spoiler, porque não tem como comentar as coisas que eu quero falar sem dar spoiler. Mas, calma, quando eu for falar com spoiler, eu vou dar um tempinho pra você sair do vídeo. Inclusive, a parte com spoiler tá aqui, né? Se você passar o mousezinho aí, né, na parte de capítulos, ou até na TV mesmo, se você avançar, você vai ver que tem capítulos aí na barra de carregamento do vídeo, né, pra você avançar, e vai ter o capítulo de quando começa o spoiler, tá? Então você já vai saber exatamente, fica tranquilo, eu vou avisar aqui também. Cara, eu quero logo começar falando as coisas sem spoiler, que é justamente a questão do que a Capcom fez com esse jogo, que ela conseguiu entregar muito bem as coisas em questão de conseguir melhorar o nível do Resident Evil 4. Ela conseguiu trazer o que o jogo precisava, que é a essência do Resident Evil 4, e principalmente a essência dos personagens, e melhorar isso. Eu acho que ela conseguiu fazer melhor do que eu esperava, em questão de justamente jogabilidade, os personagens ter um desenvolvimento melhor, você ter a sensação de estar jogando o Resident Evil 4 ainda, porém, num nível muito mais alto. Então tudo isso ela conseguiu entregar muito bem, né? Tudo que envolve o Resident Evil 4, de você ter jogado aí durante tanto tempo, né? Eu não sei exatamente quanto tempo, o jogo foi lançado em 2005, são 18 anos, mais ou menos. Eu fui colocar no Twitter um dia desse e coloquei 23 anos, eu coloquei errado, mas 18 anos, cara. Quase 20 anos aí de Resident Evil 2005, e foram 18 anos jogando esse game várias vezes. Eu joguei esse jogo várias vezes em várias plataformas, só joguei nas plataformas do PlayStation ou no PC, na verdade. Eu joguei no PlayStation 2, que foi a minha primeira vez. Joguei aí no PlayStation 3, PS4, PS5 agora, recentemente, joguei em live com vocês, modo profissional. Pela primeira vez, inclusive, que eu não conseguia jogar o modo profissional na época, nunca quis jogar, eu tinha medo. E joguei recentemente em live com vocês. Então eu joguei o jogo várias vezes, joguei no PC também, tiveram vários mods, várias versões. E você tem toda essa essência de você ter jogado o game várias vezes aqui no remake. Parece que você tá rejogando, porém, com muitas mudanças, o que são positivas. Sim, tem coisas que foram cortadas? Tem, não vou dizer quais aqui, claro, nesse momento sem spoiler. Mas as coisas que eles cortaram são positivas, e as coisas que eles mexeram também são muito positivas. Eles conseguiram mexer no jogo e manter ainda o Resident Evil 4 que você conhece. Então se você é um novo jogador, você vai se impressionar com tudo. É basicamente a sensação que a gente teve na época, você vai ter agora jogando Resident Evil 4 Remake. A mesma sensação, cara, eu acho que quem jogar agora vai ter a mesma experiência em questão de gostar dos personagens, gostar dos vilões, gostar dos cenários. Se incomodar com as coisas aqui e sim, ali, porque o jogo acaba não sendo perfeito pra todo mundo, isso é normal. Mas ainda assim você quando terminar vai querer rejogar, você vai querer abrir novas coisas, ter novas experiências. Porque era isso que a gente sentia na época com Resident Evil 4 original. E é isso que você vai sentir sendo um novo jogador. Se você não é um novo jogador, assim como eu, né, jogou diversas vezes com o Resident Evil 4 de cabo a rabo, você vai se impressionar ainda, como eu disse, com as mudanças que eles fizeram, com a fidelidade que eles tiveram, com o cuidado que eles tiveram com esse jogo, ao mesmo tempo que você vai se surpreender. Porque mesmo os jogadores mais veteranos do Resident Evil 4 vão se surpreender com as mudanças que eles fizeram, com os locais diferentes, né. Não é que o local não está no jogo, ele está numa posição diferente. Então isso surpreende até mesmo você que é veterano no jogo, né. O que é muito bacana, cara. Inclusive no menu, quando você vai iniciar lá, tem, né, a dificuldade normal e a intenso. E eles colocam, se você não jogou Resident Evil 4 Remake 2, se você não jogou Resident Evil 4 original, joga no normal. Se você já jogou, joga no intenso. Joguei no intenso, achei o jogo difícil, sim. Eu vi algumas séries de alguns youtubers também e vi que eles passaram mais tranquilamente do que eu. Cara, eu achei assustador, porque eu sofri nesse jogo. Assim como na primeira vez que eu joguei Resident Evil 4 original, cara. O que foi maravilhoso, porque eu tive a mesma experiência que eu tive na época de jogar o Resident Evil 5 ou o Resident Evil 4 no Playstation 2, tá. E isso foi maravilhoso, porque na época eu achava o jogo mega difícil. Quando você tá na vila, que vem vários inimigos pela primeira vez, né, e ali é muito difícil quando você joga o Resident Evil 4 original, né. Ele tem uma introdução muito difícil pra novos jogadores. Quando você joga milhões de vezes, cara, a vila, todo jogo, na verdade, é muito fácil. Por quê? Cara, eu joguei milhões de vezes. E eu senti também que, por eu ser um jogador veterano, alguns personagens, alguns vilões ficaram mais fáceis. Não que eles estão mais fáceis, mas é porque eu já sabia lidar com eles. O próprio Garrador, né, eu já sabia lidar com eles, então foi tranquilo pra mim. Mas eu vi muita gente que jogou pela primeira vez sofrendo muito. Então, é isso que é bacana, sabe. Mesmo na dificuldade mais alta, você que é veterano, você vai se sentir confortável e familiarizado com muitas coisas. Mas eles mudaram, sim, algumas coisinhas. Adicionaram coisas em novos inimigos, o que tá bem interessante. Então, tudo isso faz com que você tenha também uma experiência nova nesse jogo, que é maravilhoso. Bom, eu quero falar de algumas coisinhas aqui. E essas coisinhas têm spoiler, ok? E são coisas, muitas coisas. Eu coloquei aqui nos tópicos. E vai ter spoiler. Então, a partir desse momento, vai ter um spoilerzinho. Eu vou até tomar uma água aqui. Enquanto eu estiver bebendo essa água aí, você sai do vídeo, tá? Deixa eu pegar aqui minha garrafinha. Não vai ter corte, não. Tá nesse vídeo aqui, não. Minha garrafinha que deve ficar toda bugada aí, porque eu tô com fundo verde. Eu falei que não ia ter corte, mas provavelmente teve um cortezinho aí. Mas, enfim, acho que já deu tempo de vocês saírem do vídeo. Você que tá aqui agora, a partir desse momento, teremos spoiler. Se você já jogou o jogo, maravilha. Se você não jogou, recomendo dar uma saída ainda assim, né? Pra que você tenha a mesma experiência que eu tive. Mas, caso você não queira, vamos lá começar aqui falando, porque tem muita coisa pra falar. Não sei nem quanto tempo vai ter esse vídeo aqui, mas simbora. Olha só. Primeira coisa. Comparações com o original. Sempre tem, né? Então, como eu já tinha dito aqui nesse vídeo. Mudança de cenários, melhores caminhos. A gente tem algumas coisinhas que eles fizeram nesse jogo, que é deixar você familiarizado, se você já é veterano, ao mesmo tempo que impressiona e também te deixa surpreso em alguns momentos. O que é maravilhoso, tá? Porque você tem aí, na vila, uma coisa muito igual, com algumas pequenas mudanças. Mas você já vê que a Capcom ali já apresenta uma experiência que vai ser bem parecida com a original, né? Mas, ainda assim, vai ter algumas mudanças, o que é muito bacana. Então, toda a parte da vila é muito fiel, a parte da fazenda. Você chegar ali, onde o Lu e o Sarah, ele tá. O que é bacana, porque você tem coisas que são engraçadas, muitas vezes, né? Se você é veterano no jogo, você já conhece uma coisa. Mas, quando você chegar lá, a Capcom te deu uma trollada. Por exemplo, a primeira coisa que aconteceu comigo foi o Lu e o Sarah, né? Quando você chega perto da casa onde o Lu e o Sarah tá preso ali. No jogo original, ele tá dentro de um armário, batendo, né? Ele tá se debatando ali dentro. Então, você escuta isso no remake também. A diferença é que, no remake, eles não colocaram o Lu e o Sarah dentro de um armário. É um ganado batendo no chão, o que é bizarro, é engraçado. Porque, quando você é veterano, você chega lá e o Lu e o Sarah tá ali. Quando você vê no local, não é. E você dá risada, sabe? Porque a Capcom deu uma trollada. Ela mexe com você com isso. Você que é veterano, você conhece uma coisa, ela vai brincar com você. Lá no finalzinho, quando você tá perto dos garradores, garradores não, do Regenerator, né? Que você tem que correr e pegar uma mira. A mira, né? Que você vê o calor, que você consegue ver as plagas. Também acontece isso, cara. E foi muito engraçado. Eu tava jogando em off, né? Não tenho isso gravado, infelizmente. Mas eu comecei a rir. Eu pausei o jogo e comecei a rir. Porque, quando você entra na sala, a sala tá idêntica. Você reconhece a sala. E você já corre pra pegar a mira. Porque já tem o Regenerator atrás de você. Então eu corro pra essa sala, corro já e pego a mira. Então a sala tá igual. Eu corri pro mesmo local. Abri o mesmo armáriozinho, que você roda uma válvula lá. E eu falei, pô, a mira vai tá aqui, né? Vai me salvar. Porque já tem um Regenerator atrás de mim e tem outro agora. Quando eu corri pra pegar a mira, não tinha mira lá, cara. Então eu comecei a rir. Porque a Capcom faz isso o jogo inteiro. Ela sabe que você já jogou Resident Evil 4 original muitas vezes. Você veterano, no caso, né? E você vai correr pra fazer as coisas que você fazia. Pra pegar os itens, pra fazer os spots que você fazia. E a Capcom dá uma trollada, né? Ela faz com que o jogo te impressione. O que é muito engraçado, né? Ela, ah, você achou que ia tá aqui? Não tá não, cara. Se ferra aí. Então é muito legal isso. Eu gostei muito desse cuidado que eles tiveram, né? Parece que realmente eles jogaram o jogo inteiro. Eles conhecem muito o produto que eles estão tendo ali na mão, né? E conhecem tudo que os jogadores fazem, cara. Então eles fizeram perfeitamente essas mudanças. E são mudanças que eu achei que não foram ruins. Desde retirar áreas até modificar momentos dessas áreas. O castelo tem aí locais bem diferentes. Quando você entra no castelo, você reconhece ele, né? A entrada ali é muito igual. Mas aí já muda, né? Porque você já chega numa área bem parecida. Que é a parte que você tem que pegar aquele, sei lá, aquele atirador de mísseis. Não é um atirador de mísseis, né? Aquele canhão, na verdade. Aquilo ali é bem igual. Você reconhece muito daquilo. Depois dali, cara, muda muito. Eles mudam a ordem, né? Então você passa por isso. Você vê o Salazar. Ele fala com você. Inclusive, o Salazar, eu vou comentar sobre ele aqui. Não gostei muito do visual dele. Apesar de ainda ser mais creepy, né? Mais aterrorizante do que no original. Mas o visual dele me incomodou um pouco. Mas isso é coisa pra daqui a pouco, tá? A ordem dos lugares, né? Como eu tava dizendo. Você vê o Salazar. Você vê as coisas acontecendo. E de repente você já tá ali naquele labirinto, né? No jardim ali. E eles colocaram o jardim e mudaram também. Mas a ordem tá diferente. Porque a Eida aparece antes de você chegar nesse labirinto. No caso do jogo original, você libera todo o labirinto. E entra numa sala. E aí ela aparece. Então, essas ordenzinhas foram legais. Porque ficou mais plausível, eu diria. Eu acho que o caminho ficou mais... Eu diria que... Não linear, eu quero dizer, né? Mas ficou mais encaixado, sabe? Em tudo que eles quiseram colocar dentro do castelo. O outro castelo, ele era meio bagunçado, parecia. Parece que era meio desconexo. Agora parece que ficou mais conectado, eu diria. Então, ficou melhor. Na minha opinião, ficou melhor. Cortaram, sim, algumas coisas. Tem algumas armadilhas que eles cortaram. Aquelas armadilhas do teto que vem caindo as coisas. As coisas não, né? Que o Salazar te prende. Fica quatro luzes que você tem que atirar. E vem um espinho pra te esmagar. Tudo isso eles tiraram. É uma coisa bem ruim. Eu diria, um clichê bem ruim da época. Não é que é ruim num jogo original. Mas é uma coisa de 2005, né? Coisa dos anos 90, eu diria. E eles tiraram isso aqui desse jogo, que é muito bom. Então, eles entenderam também a época que eles estão. E removeram muitas coisinhas que não fazem mais sentido. Retiraram o 3 do jogo, que é o outro verdugo. Tem dois verdugos no jogo. Um deles se funde com o Salazar no jogo original. E temos o outro, que luta com a gente naquela... Sei lá, aquela grade flutuante. Quando você tá lá na parte de baixo do castelo. Que pra mim foi ok. Eu não gostava dessa parte. Eu achava bem chata, na verdade. Inclusive, falando do verdugo, a batalha com ele tá incrível. Tá muito boa. E pra mim, melhor do que no original. A sensação, o clima, a tensão que eles dão nesse momento, cara. É inacreditável, sabe? Você chega lá, você vê a visão dele, assim como é no original. Mas você escuta ele passando por cima de você. Ouve os passos, o som do grunido dele, né? Ao mesmo tempo que a tensão do momento, a iluminação, a trilha sonora. Cara, te deixa num clima que você... Mano, eu tô ferrado aqui. Mano, eu tô ferrado aqui. Ficou, pra mim, melhor do que no original. É incrível, cara. É incrível mesmo. Ficou muito bacana essa parte aí da luta com o verdugo. Assim como no original, na primeira vez, eu não matei ele. Eu corri, tá? Eu corri. O elevador apareceu lá e eu fugi. Porque, cara, não tinha como. Eu não consegui matar ele. Depois, inclusive, eu fiz um save. Depois que eu passei por ele, eu fiz o save. Voltei. Testei uma coisa, que é você matar ele com a bazuca. Você congela ele e mata ele com a bazuca. Funciona da mesma coisa como no original. Você deixar ele congelado ali, você atira com a bazuca e ele morre. Realmente. Regenerator. Regenerator ficou muito, muito ruim. Não, mentira. Tô brincando. Ficou incrível. Ficou incrível, cara. A parte do Regenerator é maravilhosa, cara. O clima que eles dão... Cara, a Capcom sabe o que tem na mão. Sério. Eu tinha muito medo que a Capcom não soubesse o que era o Resident Evil 4 pros fãs. Mas ela sabe. Ela sabe muito bem o que ela tem na mão, sabe? E ela coloca esses momentos desses personagens importantes num nível muito absurdo. De um jeito que você não imagina que eles iriam fazer. Eles colocam essa parte do Regenerator. Um clima de terror que eu achei que eu nunca mais ia ver também em Resident Evil. Tudo bem. No Village tem aquele terror naquela casa lá daquela mulher que tá te fazendo ver alucinações. É legal. Mas ali é uma coisa mais sobrenatural, eu diria. Eu senti medo ali, né? Eu senti uma sensação legal. Pô, isso aqui é Resident Evil, sabe? Mas é diferente você ver isso no Resident Evil 4, por exemplo, né? Porque no original não tem algo tão pesado assim de terror. E aqui eles colocam, cara. A sala tá toda apagada. O Leon, ele entra falando uma coisa tipo... Pô, que merda que tá acontecendo aqui? A música começa a aumentar. E lá no fundo, essa parte eu joguei com fone de ouvido. E joguem, inclusive, esse jogo com fone de ouvido. Porque, cara, é incrível a qualidade sonora dele e esse clima de terror que tem. Mesmo nas partes de ação, que você tem muito tiro, eles colocam um clima bem pesado ali que é bem bacana. Então, nesse momento, você escuta lá no fundo o Regenerator. Aquele sonzinho clássico dele. Esse aí. Cara, esse sonzinho, quando você escuta no remake, mano, é bizarro, sabe? E vem aquela trilha sonora muito parecida com a original também. E você olha pro lado, ele passa lá no fundo. Meu Deus do céu, cara. É inacreditável, cara. Nesse momento eu fiz, mano... A Capcom tá de parabéns. Ela sabe o que ela tem na mão. E aí chegamos na parte da ilha. A parte da ilha que, eu diria que em comum acordo, quem é fã do Resident Evil 4, sabe que a parte da ilha é a pior parte. É a parte mais chata. Eu não diria que ela é a parte pior. No sentido de ela ser mal feita. Mas ela é maçante. E se torna muito chata. E eles deram uma enxugada na ilha. Eles parece que reduziram muita coisa. Sim. Você entra na ilha, você já vê... Pô, esse caminho aqui, esse local que eu tô, estaria muito mais pra frente na ilha. Mas eles retiraram muita coisa e já colocaram aqui. Então assim que você entra, você já reconhece uma sala. Você vê que a Ashley já tá ali. Você vai na parte de câmera. Você não olha ela pela câmera, mas a sala da câmera que você vê, ela tá ali. Então as coisinhas foram mudadas, sim. Algumas salas você reconhece. Alguns corredores foram tirados. E aí você tá correndo de um inimigo, você entra na sala e fala, pô, eu reconheço isso aqui, cara. Então, eles colocaram sim alguns trechos pra... Eles colocaram sim alguns trechos pra você reconhecer. Porém, mudaram sim muita coisa. Entretanto, pra mim, a parte da ilha ainda não tá perfeita. Sim. Precisava de mudanças? Precisava. Ficou melhor? Ficou. Mas pra mim, não foi o suficiente. Tá? Quando você chega na parte do Mike, por exemplo, né? Que ele vem de helicóptero ali, que inclusive é bem igual. Eu acho que ali eles perderam a mão na questão de... Poderiam ter cortado isso. Porque ali eu acho uma parte muito chata. Inclusive, eu joguei recentemente o original, né? E eu falei isso. Eu falei, cara, eu espero que essa parte aqui eles tirem, porque é muito chata, né? Eles poderiam sempre ter deixado a parte do Mike, mas... Dado a mudada. Mas eles deixaram igual. Sempre lembrando, é a minha opinião. As partes que, pra mim, precisavam ser tiradas da ilha, não tiraram. Algumas delas. Muitas eles tiraram, mas as principais que mais me incomodavam, eles não tiraram, infelizmente. Mas assim, como eu disse, a parte da ilha toda tá tão mais enxuta, que chega nessa parte você... Eu, pelo menos, tive essa sessão. Putz, mano. Eles colocaram isso aqui de novo, sabe? Ok. Vamos lá. Eu acho essa parte uma droga? Acho essa parte uma droga. Mas, ok. Passei por ela. Beleza. Já estamos na outra parte aqui. Vamos seguir. Então, não é maçante como era no original, porque já vinha de outros momentos maçantes. Nesse caso aqui, como ela tá enxuta, você já chega ali mais tranquilo, né? Mais rápido, mais leve, eu diria, nesse momento. Mas, ainda assim, eu acho que eles poderiam ter mudado mais a ilha, né? A mudança, pra mim, não foi suficiente. Porém, como eu disse, ficou muito, sim, melhor do que no original. A história de todos os personagens ficou muito melhor também nesse remake aqui. A gente tem o Leon, a gente tem a Ashley, o Krauser, o Sadler, o Lucera, tem o Salazar, tem os verdugos, o Regenerator, a Ada Wong. Todos esses personagens têm uma profundidade muito maior. Principalmente o Leon e o Krauser. O Lucera também, eles deram aí muito mais importância pra ele. Inclusive, uma coisa que o Shinji Mikami muito falava, né? Que ele não gosta muito da história do Resident Evil 4 original, porque ele acha muito simples. Ele sempre achou uma história muito simples. E que ele escreveu ali, cara, em uma semana. De fato, ele precisava fazer o Resident Evil 4. Em uma semana, ele fez a história do jogo. E ele sempre pediu que a Capcom melhorasse isso se ela fosse fazer o remake. E eles conseguiram, eles melhoraram de fato. Eles usam a história como base, sim, mas eles melhoram muito os pontos principais. Que são as histórias dos personagens, né? O Vitoris Mendes, o Salazar, o Krauser, o Lucera, a Ada Wong. Todos esses personagens, eles são muito mais aprofundados, o que é maravilhoso. Uma coisa muito negativa. Mercador. Pois é, pra mim o Mercador tá muito ruim. Ele fala demais. E aqui eu tô falando sério, tá? Ele fala demais, cara. Demais, demais, demais. Incomoda. No começo é legal. Eu fiz a live lá com vocês, né? Fiquei empolgado. Pô, o Mercador aqui tá dublado, tá legal. Mas ele fala muito, cara. Ele fala muito. Esse Mercador aí, pra mim, não passou, sabe? Eu prefiro muito mais o original, que é muito mais misterioso. Você fala com ele, ele fala umas piadinhas. Ah, esse item aqui eu compro por um preço muito bom. Ele faz essas coisinhas, mas fica na dele, sabe? Ele é misterioso. Ele aparece em alguns locais. Aqui não. Ele fala o tempo inteiro, cara. Ah, essa arma aqui. Ah, eu tenho itens legais pra você. Ah, minhas costas tão doendo. No começo é legal, mas ele fala isso o jogo inteiro, cara. E irrita. Realmente irrita. Incomoda pra caramba. Não gostei do Mercador, realmente. Inclusive, ele começa a cantar lá. Nada a ver, sabe? Você tem um fraco por um tesouro, né não? Ainda tem umas novidades que podem te interessar. O dinheiro no bolso ou a vida. A escolha é fácil, parceiro. Eles realmente mudaram a personalidade do Mercador, que me incomodou. Não gostei. Realmente, pra mim, é o único ponto mais negativo desse jogo aqui. É o Mercador. Ficou muito ruim. Em questão das mecânicas do Mercador, né? Em questão de melhorias, troca de itens, você vender as armas pra ele, turbinar as armas. Tudo isso, pra mim, ficou perfeito. Ficou muito bom. Muito melhor do que no original, inclusive. Eu acho que eles fizeram uma adição muito boa, que é a questão de você trocar as spinels por coisinhas, que dá uma sensação legal também, porque o tempo inteiro você tá fazendo meio que uma missão secundária, né? Ali. Então, você tem que destruir medalhões, tem que coisar uns ratos, tem que pegar uns itens específicos. É bem legal isso. Toda essa mecânica ficou bacana. Mas o Mercador, a personalidade do Mercador em si, eu não gostei. Realmente, eles mudaram e ficou, pra mim, horrível. Também não posso deixar de citar a jogabilidade, que tá perfeita pra mim. Tá incrível. Muito melhor do que, claro, o original, que era um pouquinho estilo tanque. Não me incomodo com a jogabilidade do original. Acho que eu me acostumei tanto, que eu gosto. Mas ela tá, sim, muito melhor. Tá melhor do que, inclusive, o Resident Evil 2, o remake, né? Que usa a mesma engine, tem o mesmo personagem, inclusive. E eles melhoraram bastante. Ela tá mais leve, tá mais fluida. Você consegue ser muito mais rápido em muitas coisas. E eles conseguiram entregar aí, exatamente, tudo que a gente queria de jogabilidade pro Resident Evil 4. Que é uma jogabilidade que você quer continuar jogando. É incrível. É muito bom. Você tá atirando de pistola, você troca pra shotgun, joga uma granada, flash, pega um sniper, atira um inimigo lá em cima, depois pega pistola de novo, sai correndo, cara. É muito bom. É muito divertido de jogar. E Resident Evil 4 precisa disso. O original, por mais que ele tenha uma jogabilidade um pouco travada, você já tá tão acostumado, né? Quem joga isso por tantos anos, que, ok, você tá acostumado com aquilo, você joga e é bem fluida, mesmo assim. E aqui eles conseguiram atualizar muito bem, fazendo que a gente continue jogando e rejogando e rejogando várias vezes esse remake, porque a jogabilidade é muito boa, é muito divertida. A trilha sonora do jogo é incrível, até os créditos do jogo a Capcom teve cuidado, né? Porque no original, quando vocês eram, os créditos contam uma historinha ali da vila, né? De como era a vila antes, o Saddler chegando, a música muda, né? Aquele clima de terror, eles mudaram as fotos também, fica bem mais aterrorizante todo esse clima. Então, realmente ficou muito bacana a trilha sonora, os créditos, todo o cuidado que a Capcom teve com o jogo, tá realmente incrível. Até o menu do jogo, quando vocês eram. Porque quando você termina no original, ele fica com o menu, né, da vila. E aqui acontece a mesma coisa, né? Então ele fica com o menu igual do original, o que é maravilhoso. Quando eu zerei que voltei pro menu, cara, chega, deu um quentinho no coração. Pô, Capcom, ok, você fechou agora sim com chave de ouro. Eu achei que tinha fechado com chave de ouro nos créditos, mas ela fecha com chave de ouro quando você chega no menu, depois de você ter zerado, porque fica igual ao jogo original, o que é maravilhoso. Cara, eu acho que foi o maior review que eu fiz aqui no canal, trazendo sem spoiler, com spoiler. Eu precisava falar tudo isso. Tava tudo guardado aqui dentro de mim enquanto tava jogando e eu precisava falar. Realmente eu precisava fazer um vídeo gigantesco, porque mesmo que muita gente não vá assistir, seja um vídeo que pegue poucas views, tá aqui no canal. Você pode voltar aqui em qualquer momento e conferir a minha opinião completa desse jogo, que pra mim é um dos melhores de Resident Evil. Não é o melhor, porque pra mim o melhor é o Resident Evil 3 Nemesis, é o que eu mais joguei. O Resident Evil 4 hoje em dia pra mim fica em segundo lugar e o remake também fica em segundo lugar. No caso, eu colocaria sim. Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil 4 Remake e Resident Evil 4 Original. Pra mim, desse top 3 aí é isso, né? Se é que eu posso colocar o original e o remake em duas posições diferentes, né? Eu talvez devesse escolher entre eles. Inclusive, não sei se eu prefiro o original ou o remake, né? Porque o remake ele tá incrível, ele tá impecável. Mas o original, cara... O original pega aqui, sabe? Pega no coração, a nostalgia. Ele tem um espaço muito forte aqui. Então eu não diria que ele é melhor do que o original, que eu prefiro o remake. Não diria isso. Comigo, né? No meu coração, realmente, eu acho que os dois estão ali pau a pau. E, cara, eu vou torcer sim pra jogo do ano. Pra mim, merece levar jogo do ano. O original levou jogo do ano na época. E eu vou torcer muito pra esse aqui levar jogo do ano. Porque pra mim, merece. Merece sim levar Game of the Year. Pra mim, vai ser muito difícil tirar esse posto. Eu sei que eu tô empolgado ainda, mas... O que a Capcom fez aqui, cara... Não só porque remake, porque é uma história que a gente já conhece, Mas ela fez um trabalho muito difícil em pegar uma história que todo mundo já conhece E que pessoas não conhecem e colocar isso pra ficar bom pros dois públicos. Ao mesmo tempo que ela melhora tudo no jogo. Então tudo nesse jogo é muito bom. Com algumas coisinhas erradas, porque nem todo jogo é perfeito. Mas eu não mudaria nada do que a Capcom fez aqui. Porque mesmo as coisas que são meio chatinhas fazem o que é o Resident Evil 4. Então eu acho que toda a essência do Resident Evil 4 tá aqui nesse remake, que é maravilhoso. Vou torcer sim pra jogo do ano. Pra mim, é o jogo do ano. Eu sei. Tem muito lançamento aí. Eu sei. Mas essa é minha opinião, tá? Essa aqui é a minha opinião. Quero muito que você dê a opinião de vocês. Fale sua opinião. Por isso que o campo de comentários tá aqui, cara. Sempre, claro, respeitando a minha opinião, né? Pra que a gente possa dar uma discutida aí. Saudável. Mas a minha opinião é que sim, o Resident Evil 4 remake Merece levar jogo do ano. Pra mim, é o jogo do ano. Vai ser muito difícil entrar outro jogo. E que mesmo que seja excelente, vai ser muito difícil tirar o que eu tô pensando aqui. Porque mexe não só com a minha nostalgia, mas também a qualidade que a Capcom entregou. Todo cuidado que ela teve em todos os detalhes com esse jogo. Vai ser muito difícil tirar isso pra mim, né? Claro, falo a opinião de vocês aí. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de conferir os outros vídeos que saíram no canal. Ontem saíram dois. Todo dia tá saindo dois vídeos aqui. Então não deixa de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma notícia. E também, claro, nenhuma review dos lançamentos que eu tô jogando. Reviews que eu faço aqui não são de todos os lançamentos. São de jogos que realmente eu gosto e que eu jogo até o final. Resident Evil 4 é um deles, por isso que esse vídeo ficou gigantesco. E já vou finalizando por aqui, porque já tá ficando maior ainda. Um abraço, galera. Fica com Deus. Os últimos vídeos estão aparecendo na tela pra vocês, ó. Aqui do lado e aqui do lado também. Confere eles. Um abraço. Fica com Deus. E fui. Fica com Deus.